Não queremos converter o jovem a Cristo, dizia Dom Américo Aguiar durante uma entrevista. Dom Américo Aguiar, cardeal eleito e coordenador da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, 2023, despertou muita curiosidade, depois de fazer estes pronunciamentos polêmicos, a querer minimizar ou reduzir a quase nada este evento tão grandioso que apela os jovens do mundo inteiro para o encontro pessoal com Cristo. Não queremos converter o jovem a Cristo, tornou-se o tema da atualidade da semana toda. E muita gente apelidou o nomeado, o recém nomeado cardeal Aguiar como herege, um herege furioso. Muita gente teve curiosidade, muita gente apresentou o desejo de saber um pouco deste cardeal que fez estes pronunciamentos. Na verdade, ficou famoso e abafou quase todas as notícias da igreja durante tão pouco tempo. Mas será ele, na verdade, um herege furioso, tal como alguns pretendem sustentar? Este não deve ser, talvez, este não deve ser o nosso ponto de partida. A questão é especialmente levantada entre alguns ciclos da igreja, com base em algo que Dom Aguiar disse durante uma entrevista recente à Estação Pública da Televisão de Portugal, falando sobre a próxima jornada mundial da juventude, que ele próprio, que ele mesmo está a organizar, está a encabeçar a organização. Então, esta famosa frase, não queremos converter jovens a Cristo, a Jesus Cristo, de certa maneira, ficará marcada, ficará, permanecerá como um destaque durante esta jornada da juventude, porque muitos comentários sobre estes pronunciamentos, que terá passado pela cabeça do bispo. O clipe foi cortado, mas a entrevista completa, em português, é facilmente acessível, e mostra que Dom Aguiar estava dando seguimento à ideia de que o convite para participar da jornada mundial da juventude é estendido a todos os jovens e não apenas aos católicos. É uma afirmação que passou um pouco do controle e também que careceu de uma precisão. Durante uma conversa telefônica ao jornal de Pilar, o bispo buscou esclarecer as suas palavras, ou pelo menos explicá-las, Mas, dizia ele, citamos aqui, desde a primeira edição da jornada mundial da juventude, os papas convidam todos os jovens a se encontrarem com o papa e a experimentarem o Cristo vivo. É isso que queremos que aconteça, e que é que eu estava tentando passar, dizia Dom Aguiar. E continua ele, e o objetivo é que cada pessoa, depois de ir para casa, se sinta chamada à conversão, a ser melhor, a tomar decisões para as suas vidas em termos de vocação, família, trabalho e projetos diferentes, mas marcada pela experiência de ter encontrado esses jovens que querem dar testemunho de Cristo vivo. Mas, dizia ele, Entendo que, tomada isoladamente esta frase, vamos explicar mais um pouco sobre este pronunciamento, Essa frase poderia ter causado alguma perplexidade, poderia ser lida de maneira errada, assim dito, deste modo. Mas, nos últimos quatro anos, tivemos um refrão, como dizia Dom Aguiar, Dar testemunho de Cristo vivo, de que este é um encontro com Cristo vivo. Se as pessoas só ouvem o que querem ouvir, então o que posso fazer? Concluiu o erro, tentando justificar-se quaisquer que sejam suas intenções. A eleição, o pronunciamento do Dom Aguiar, certamente não pôde pôr em causa a sua eleição, como cardeal, cometeu esse deslize. E, em vez disso, em vez disso, ele devia ter dito, talvez, devia ter explicado isso de uma outra maneira, evitando, assim, comentários desnecessários, polêmicas desnecessárias. Mas os críticos da eleição, de Dom Aguiar, de Dom Aguiar, como cardeal, apontam ainda o facto, além deste episódio, que aconteceu recentemente, o facto de, antes da sua tardia vocação, ter sido vereador e membro do Partido Socialista na cidade de Matosinhos, e de ter trabalhado na Câmara Municipal da vizinha Maria, durante vários anos. Dom Aguiar nunca escondeu a sua formação política e breve carreira. E, de facto, se diz orgulhoso disso. Ele próprio diz, diz, estar orgulhoso de ter feito esta carreira. Estou convencido de que este tipo de serviço público é uma obrigação para todos nós. A política é uma atividade nobre, deve ser apresentada aos jovens como tal, dizia ele naquela entrevista. É claro que você pode tirar o homem da política, mas é mais difícil tirar a política do homem. Claro que a política não se separa do homem e o cristão também é chamado a entender a política para exercer melhor a sua caridade. Por sua vez, ainda durante aquela entrevista, o bispo Dom Aguiar riu-se ao ser questionado pelo jornal se ficava lisonjeado ou ofendido quando dizem que ele é como um político de batina. dizia, respondeu ele. Isso tudo depende do tom com que o dizem, respondeu Dom Aguiar. Uma das qualidades mais conhecidas de Dom Aguiar é a facilidade com que lida com a imprensa, especialmente em tempos de crise. Quando o patriarca Manuel teve uma falha de comunicação desastrosa com os jornalistas no início deste ano, após uma reportagem histórica sobre abusos sexuais clericais no país, o país viu manchetes, Portugal viu manchetes erróneas, dizendo que padres pedófilos em Lisboa não seriam removidos do ministério. Então, Dom Aguiar também é conhecido por seu senso de humor, muitas vezes autodepreciativo. Ele sorri enquanto fala, chama jornalistas por seus primeiros nomes, nunca parece agressivo ou defensivo em aparições da mídia. Essas são algumas qualidades. Mas isto um pouco, a parte dos pronunciamentos, isto não acrescenta, nem diminui nada o que ele disse, o que está errado, está errado e deve ser dito. Ele também é extremamente prolixo. Agora vamos entender porque é que esta frase apareceu assim, de repente, da boca de um bispo. Ele também é extremamente prolixo, o que o torna difícil de interromper uma qualidade que ele costuma usar para direcionar a conversa para suas zonas de conforto. Mas o outro lado da moeda é que uma vez que Dom Aguiar se ajeitou em sua velocidade de cruzeiro oratória, o bispo tende a dizer as coisas sem pensá-las primeiro. Isso poderia muito bem explicar como Dom Aguiar poderia ter inventado uma frase como não queremos converter os jovens a Jesus Cristo. Talvez ele ser uma oratória e de repente diz aquilo sem ter medido o peso daquelas palavras. Não creio que seja... Ele próprio já justificou e já podemos entender que não foi algo assim premeditado que ele devia ter queria convencer que o objetivo não é exatamente converter os jovens. Uma frase que ele admitiu ao depilar ao depilar está aberto a ser lida de maneira errada. Ele próprio já admitiu isto. Dom Aguiar foi ordenado sacerdote há 22 anos quando tinha 28 anos e é bispo há apenas 4 anos e no atual colégio cardinalício apenas dois homens subiram mais rápido do que Dom Aguiar da ordenação para obter o grau de cardinalício o cardeal de Doné Zapalanga de Bangui na República Centro-Africana foi ordenado aos 31 anos tornou-se bispo aos 45 e cardeal aos 49 anos apenas 18 anos após a ordenação. O cardeal Giorgio Marengo prefeito apostólico da Ulambatar na Mongólia foi eleito príncipe da igreja aos 48 anos 21 anos após sua ordenação e apenas dois anos depois de se tornar bispo. Então, este pronunciamento produziu uma grande surpresa sobretudo vindo de Dom Aguiar alguém que está a organizar um evento tão significativo para a juventude. É claro que nunca foi não é e nem deverá ser um evento para proselitismos. É isso que ele estava tentado mas é dito de uma maneira errada e que sua intenção era sublinhar que a igreja não impõe a igreja propõe. A frase original foi muito inadequada além de contrária ao evangelho é preciso admitir que é uma frase muito contrária ao evangelho pois o apelo à conversão e a crer no evangelho se identifica com o ministério público de Jesus. e é preciso também dizer que o frequente convite do Papa Francisco a dizer não ao proselitismo foi feito pela primeira vez em referência a algumas palavras específicas de Bento XVI a igreja cresce pelo testemunho não pelo proselitismo dizia o saudoso Papa Bento XVI então quando se usa este termo pretende-se sublinhar a pretensão de que alguém passe a ter a tua fé a ponto passe a ter a tua fé a ponto de o fazer de forma obsessiva e não respeitando a liberdade dessa pessoa não é o mesmo dizer não ao proselitismo e dizer não ao chamado a conversão quando o Papa pede para evitar o proselitismo refere-se a uma pregação que não dá a devida importância ao testemunho que não respeita os tempos das pessoas que os enrole e não as escuta não as escuta claro quando se quer trazer as pessoas para o processo de conversão é preciso dar-lhe o tempo necessário para a conversão para que elas sejam tocadas do coração e assim a conversão seja um processo interno mesmo que parte da própria pessoa também cairia no proselitismo quando a caridade é sublinada à pertença religiosa porque o coração do homem deve ser acessado na gratuidade esta atitude provém de uma falta de confiança de que quem converte é o Espírito Santo ele destacou que é preciso também ter em conta que a igreja proíbe severamente que a conversão seja induzida por meios indiscretos coercivos então disso se explica o proselitismo é isto forçar uma conversão a conversão não se impõe impor isto seria o proselitismo mas não é o caso da jornada mundial não é o caso da jornada mundial o chamado a conversão é próprio do evangelho e quem recebe este anúncio e o aceita torna-se um alto torna-se um grande testemunho um grande discípulo de Jesus por isso por isso e fazendo uma ligação com a origem da polêmica sobre a qual procurou esclarecer conceitos Dom Alguiar devia ter em conta que uma jornada mundial da juventude é avaliada principalmente por dois parâmetros o número de conversões e as vocações que surgem então é preciso admitir que sim ali houve um deslize queremos tornar é preciso saber também que queremos tornar Cristo conhecido no mundo este é o objetivo o maior objetivo da jornada mundial por isso se fizeram as jornadas mundiais da juventude para que Cristo seja conhecido e Cristo seja amado então este é o ponto central da jornada mundial todo o argumento devia girar em torno destas afirmações tornar Cristo conhecido no mundo para que Cristo seja conhecido e Cristo seja amado e saber os dois parâmetros os dois parâmetros principais da jornada mundial da juventude que o número de conversões e as vocações que surgem é verdade que muitos depois de fazer aquela experiência da jornada mundial muitos jovens não voltam os mesmos voltam transformados ali alguns despertam o interesse enorme pela vocação sacerdotal ou religiosa por isso foi necessário dar este nosso contributo a respeito destes pronunciamentos de Dom Aguiar e acima de tudo saber que a nossa missão a nossa missão é sempre a missão da igreja que tem Cristo no centro e é Cristo que nos chama a dar testemunho é Cristo que nos chama a anunciar o seu evangelho e nós devemos levar esta então obrigado por você que acompanhou espero que tenham gostado se você gostou neste então obrigado a você que acompanhou se você gostou naturalmente eu vou dar conta pelo teu like e pelas tuas partilhas e eu volto na próxima com outro conteúdo